Oiê, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo. E hoje vai ser vídeo de receitinha. Faz tempo, desde que eu abri o canal, que eu tô querendo fazer essa receita, gravar e postar pra vocês. A receita é como fazer beiju, tapioca. Nós conhecemos como beiju, muita gente come tapioca. Mas enfim, eu vou fazer essa receitinha e vou estar compartilhando com vocês o passo a passo. Mas antes de começar o vídeo, eu peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, tá bom? E desde já, eu fico muito grata pelo seu like e por essa inscrição, por estar aqui me acompanhando. Então, vamos começar pelas vasilhas, né? Vamos precisar de duas vasilhas. Essa pra estar misturando a fécula, que é essa daqui, ó. Eu gosto muito dela. Só que essa eu não vou abrir, porque já tem aqui, ó. Tá vendo? Eu uso aqui nessa vasilha tapioca. E aí, vamos precisar dessa vasilha e mais outra pra estar peneirando. A gente vai precisar de duas medidas dessa, uma pitadinha de sal e mais ou menos 200 ml de água. A gente vai acrescentando aos poucos. Se precisar, a gente coloca um pouco mais. E pro recheio, vamos precisar de queijo em pedaços, mortandela e também aqui tem um pedacinho de peito de frango. Que eu fiz frango hoje, tirei um pedacinho e desfiei. Vai ser sem molho mesmo, só o franginho desfiado. Esse vai ser o recheio. Geralmente, eu faço com queijo e mortandela e também só com queijo. Porque uns comem com queijo e mortandela e outros só com queijo. Então, vamos precisar, né? De dois copos. Dessa medida de fécula, de mandioca. Uma pitadinha de sal. Então, aqui tem aproximadamente 250 ml de água. E a gente vai colocando aos poucos, porque pra fazer beiju é muito mistério. Eu nunca consegui encontrar a medida exata da água. Minhas mãos já estão bem limpinhas, bem higienizadas e não tem jeito, né? Tem que colocar a mão na massa mesmo. Porque com luva, se eu colocar luva aqui, eu não vou sentir a textura. E eu já sou acostumada a fazer assim, com o toque da massa e não tem jeito. Então, vamos lá. E eu coloquei tudo. Eu falei que era aos poucos, né? Depois eu não me dei mal aqui. Olha como ficou aqui. Então, a parte toda molhada. Essa aqui não molhou. Então, vamos precisar de mais um pouquinho. Vou pegar mais 100 ml e aí sim eu vou colocando aos poucos. Vou começar colocando aos poucos aqui. Até dar o ponto. Eu coloquei 50 ml agora dos 100 ml. Eu coloquei 50 ml. Aí vamos ver, né? Se vamos precisar do restante. Provavelmente não. Vou colocar mais um pouco aqui. Tá vendo? Que aqui ainda tá bem seco. Aqui já tá molhadinho, mas aqui tá bem seco. Eu vou colocar aos poucos mesmo. Dessa vez sim, aos poucos. Eu tô vendo que falta pouco pra dar o ponto. Vai dar bastante porque é um lanche da tarde. E todo mundo tá faminto. Aí ficou bem molhadinha. Se ficar um pouquinho mais molhada, ela fica liguenta. Eu, particularmente, não gosto de beijum liguenta. E nem ressecado. Pronto. Agora eu vou tá peneirando. Aqui está. Eu vou usar essa vasilha. Eu sempre uso ela. É um tamanho exato. E essa peneira aqui, ela é bem grossinha. E grande, né? Dá pra peneirar mais rápido. Então, já terminei de peneirar. Tá aqui. Rendeu bastante. Aí tá aqui a fécula já peneirada. Como você tá vendo. Tá aqui a frigideira. Ela é antiaderente. Tá aqui o prato, né? Que eu vou tá colocando aqui. E os recheios já tão aqui. Cobertinho. E a margarina também tá aqui. Já tudo no jeito. Então, vamos aos trabalhos. Vou ligar aqui o fogo. E vou esperar a frigideira aquecer um pouco. E aí, ó. 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 Enquanto vai assar no outro lado, eu já venho aqui com a margarina e vou passando. Margarina também é opcional, se você quiser colocar a margarina, coloca, se não, não coloca. Aqui vamos fazer isso. E o processo é esse mesmo que eu faço. E enrolo. Prontinho. Aí já vem aqui no outro prato. E eu passo o pano. Prontinho. Pronto. E aqui eu nunca uso esse lado Eu sempre vi o contrário Agora esse aqui vai ser de Frango Colocar com a colher Deixa um cheiro Na mão Esse aqui é meu Será? Então enroladinho Au, tá quente Olha como fica bonitinho Aqui tá o resultado Quatro de mortandela Três de queijo Dois de frango Então o total deu nove Mas dava pra ser mais Porque como é bem recheado Aí precisava ficar mais grossa a massa Então só rendeu nove Então só rendeu nove Mas bem recheado mesmo E bem nutritivo E o vídeo de hoje foi esse Gostou da receita? É fácil, né? Bem fácil e prática Você já aproveita Já faz aí na tua casa E escolhe outras opções de recheio Desde já eu te agradeço Por ficar até aqui Por assistir até o final Tá bom? E não esquece do meu like Não esquece de se inscrever no canal Se gostar da receita Tá bom? Se gostar do meu canal Mas goste, por favor Tchau Até o próximo vídeo